Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai botar na mesa. Na mesa, na mesa. Vai estabilir. A bala do lado. Na barrigada. Camarão. Cuidado que ele não fica botar pra atacar. Cuidado que ele não fica botar. Puxa a perna. Cuidado. Vai indo pras portas. Trabalha de novo. Isso. Passa agora. Passa agora. Olha o braço. Rafa, rafa, rafa. Passa. Não fala não. Não tá assim. Isso. Calma, calma. Você tá ganhando a rua. Calma. Felipe. Tá ganhando. Vou valorizar. Vai fazer o mesmo trabalho. combate. 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 bora. Deixa ele correr atrás. Deixa ele correr atrás. Deixa ele correr atrás. Deixa ele correr atrás também. Vamos. Não. Vou passar. Braço a cabeça. Abraço braço. Vamos sair daí agora. Muito bom, monta, monta, monta. Isso. Bora, vamos trabalhar com a pedreira agora. Lançar aí, João. Fecha a parte de baixo, fecha a parte de baixo. Fecha a parte de baixo. Padrinho na barriga. Adonado o espaço. Olha o que você viu. Aí dá mais um. Dona. Parrigado. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora, mandou. Montou. Montado. Combate. Combate. Fecha a parte aí. Isso. Isso. Frenço lá. Não vai. Não vai. O triângulo. O triângulo na cabeça dele. Isso. Não cai não. Não cai. De novo. De novo, Dona. Não mira o braço. Vai subir na pegada. Vai entrar no triângulo praxe. Boa. Boa. Olha o triângulo. Fecha o triângulo. Isso, Dona. Fecha o triângulo. Isso, Dona. Isso, Dona. Isso, Dona. Não vai passar. Faz a pegada, João. Faz a pegada, gente. Isso, Dona. Faz a pegada, gente. Isso, Dona. Vai pra trás. Raça, Ferreiro. Agora é raça. Agora é coração. Você tá ganhando. Bora. Vamos raspar? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pronto. Aguenta. Praça os pés. Praça os pés. Três. Um e meio. Vai botar na resposta. Doa mil peratão. Você tá bem. Respira. Um e meio. Doa mil peratão. Finalização, Dona. Busca a finalização. Doze a zero. Segura. Busca a finalização, Dona. Busca a finalização, Dona. Fora. 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 Isso. Empurca. Isso. Empurca a finalização, Dona. Isso. Empurca a finalização, Dona. Vai pra cima, Bruno. Não vai pra cima, Dona. É pra trás. Não vai pra. Isso. Não vai pra cima, Dona. Pra trás. Isso. Não vai pra cima. Vai pra trás, vai pra trás. Não vai pra cima, você vai cair. Vai pra trás, você vai cair. Isso, tira o gancho. Mão no joelho. Isso. E passa. Vamos buscar a finalização, Tom. 20 segundos. 20 segundos. Gancho dele tá pra dentro aí, ó. Passa o lateral. Pula o joelho de outro lado. Fica em pé, Tom. Fica em pé. Fica em pé. Pula o joelho, a outra alta. Isso. Isso aí, ó. Vamos, vamos. Parou! Aplausos. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma